Boa noite, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 18 horas nós estamos aqui e nós tratamos exclusivamente de responder as dúvidas que vocês tenham sobre qualquer assunto daqueles que nós tratamos aqui no programa, tá bem? Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito de Família e Associações, Direito Penal, Direito Previdenciário, Direito Imobiliário, são esses os assuntos, Direito Comercial, são esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Então você pode perguntar sobre aquilo que está acontecendo hoje ou sobre qualquer um desses assuntos que vocês queiram tratar aqui no programa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem uma pergunta para nós que nós vamos responder. As perguntas nem sempre são respondidas imediatamente, porque são muitas, então elas ficam aguardando o momento de apresentação e elas são apresentadas cronologicamente na ordem de chegada. Vou dar o endereço para que vocês possam mandar as perguntas para a gente aqui no Consumidor em Pauta. Primeiro vocês podem usar o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela. Também podem usar o nosso WhatsApp. São coisas bem fáceis, é um nome e um número bem fácil de vocês decorarem, aprenderem ou então anotarem, né, para que possam fazer as perguntas diariamente aqui para o nosso programa. Se você quiser assistir ao vivo o programa Consumidor em Pauta, você clica em TV ao vivo e daí você vai assistir no notebook, no computador, em qualquer lugar que você estiver no telefone, você estiver estando em algum lugar quieto, você assiste o Consumidor em Pauta como quiser e ao vivo. Lembrando a vocês que nós só estamos no ar graças à equipe técnica da TVE que permite diariamente, que eu entreviste daqui onde eu estou, da minha casa, do meu escritório, um convidado ou uma convidada que esteja no seu escritório, às vezes até longe daqui. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito penal. Eu tenho um prazer muito grande de conversar mais uma vez aqui com a doutora Luísa Menezes. Boa noite, doutora Luísa, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Passamos uma semana normal. Tudo bem, espero que esteja tudo bem por aí também e que o escritório... É direito penal, né? Mas são coisas que acontecem na vida da gente, né, doutora? Sim. Pois é. Então, olha o que diz um anônimo aqui de Porto Alegre. Assisto o programa Consumidor em Pauta todos os dias. Sou super fã do programa, pois nos deixa bem informados sobre tudo. E é bom a gente receber, de vez em quando, um elogio desses, assim, hein, doutora Luísa? É verdade. Eu fico muito feliz com os elogios que nós estamos recebendo. Que bom. Então, vamos lá. Vamos à primeira pergunta de hoje, que é desse telespectador anônimo também. Ele é aqui de Porto Alegre, ele fez uma pergunta e nos manda e diz o seguinte. Comprei uma casa de uma vendedora que morava na casa comprada. Ela e mais uma irmã. A venda foi toda registrada em cartório, passaram o imóvel para o meu nome e ficou acertado que em 60 dias a casa seria liberada. Passado o tempo, a dona do imóvel saiu, mas sua irmã, que morava junto, não quer sair de lá. Já fiz de tudo. Pergunto se posso registrar um BO na delegacia e solicitar garantias de ocupação na justiça. Pode, doutora Luísa. Então, o que precisa ser feito é fazer um boletim de ocorrência, porque essa pessoa, ela está nesse imóvel que não é dela. Quando for fazer esse boletim de ocorrência, é importante levar o contrato de compra e venda e também a averbação no registro de imóveis. Depois disso, é importante entrar em contato com um advogado que trabalha com a área cível para poder ajuizar uma ação de reintegração de posse. Daí não seria bem com a área criminal, seria com a área cível. E esse boletim de ocorrência, ele pode ser feito dessa forma online e juntado todos os documentos a fim de instruir essa ação de reintegração de posse. A próxima pergunta, doutora Luísa Menezes, eu às vezes, eu acho que é um problema de idade, mas não sei bem se é mesmo, mas em todo caso fica assim. Doutora Luísa Menezes, a próxima pergunta é da dona Cândida, que mora na Alvorada. Ela diz o seguinte, meu marido está preso, acusado de furto violento, mas permanece na delegacia de polícia. Pergunto se posso fazer alguma coisa antes que ele seja transferido para o presídio. Tem como impedir que ele seja levado para lá? Tem, doutora Luísa? Bom, pelo que me parece aqui pelas informações, ele é um roubo, na verdade, porque ele foi cometido com violência. Então, o que precisa também? Tem que saber quanto tempo ele está na delegacia, ele provavelmente pode estar esperando uma vaga em algum presídio, mas o que precisa saber também é se ele está preso, porque ele praticou esse delito em flagrante, então eles estão esperando para lavrar o flagrante, ou se a polícia está cumprindo um decreto preventivo. De repente, já havia uma ordem de prisão contra ele. Eu recomendo que ela se dirija à delegacia, que ela pegue essa comunicação da prisão dele e ela entre em contato com o advogado criminalista ou até mesmo a defensoria pública da sua cidade. Diante de uma providência dessas que ela deverá tomar, de passagem, aí a possibilidade do marido dela ser solto ou não? Isso aí vai depender muito da polícia, doutora. Para ele poder ser solto, vai depender, de uma forma geral, da polícia, e se é um caso que vai ter fiança ou não. Se não tiver fiança, como me parece ser esse caso, vai ser o juiz se vai liberar ou não. Muito bem. Vamos lá, vamos para a pergunta da dona Iracy, que mora na cidade de Santo Ângelo. Uma turma de amigos se reuniu para comemorar o aniversário de uma colega num bar da cidade. Bebemos muito e depois fomos para casa. No caminho, enquanto eu dirigia, atropelei uma pessoa que está hospitalizada. Me neguei a fazer o teste de bafômetro. Fiquei preso durante oito horas, paguei a fiança e saí. Pergunto, o que poderá acontecer a partir de agora? E daí, doutora? Acredito que, primeira coisa, a senhora precisa estar munida desse boletim de ocorrência e, desde o início, prestar o devido atendimento a essa pessoa que está no hospital. Eu digo isso até porque tem a questão do processo criminal e, futuramente, um processo cível da pessoa. Ela pode responder um processo tanto por uma tentativa de homicídio, pelo atropelamento, ou por uma lesão corporal. Tudo vai depender do enquadramento feito na lei pelo Ministério Público, que vai denunciá-la ao Poder Judiciário. E, a partir disso, ela vai ter também, se a vítima quiser, ajuizar um processo cível referente aos danos causados a ela. Essa fiança, doutora Luísa, ela é arbitrada pelo juiz ou pela lei? Quem é que diz de quanto é a fiança? Existem casos, existem crimes, que existem fiança e outros não. Então, mas o valor da fiança, o delegado de polícia, naquele momento, ele vai estabelecer a fiança, mas ele leva em consideração requisitos da lei e requisitos financeiros da pessoa ali, naquele momento. Doutora, a senhora tem falado muito em direito cível e direito penal. E, para as pessoas que não sabem, e eu até me classifico entre uma delas também, que sei muito pouco sobre isso, gostaria de saber qual é a diferença entre direito cível e direito penal. Então, vou fazer uma abordagem um pouco mais simples, para as pessoas poderem entender. O direito penal, tu envolve crimes, envolve a liberdade, os direitos de ir e vir, né? E o direito civil, nós envolvemos como contratos, filiação, pessoas, ela é uma diferença, um contrato de compra e venda, contrato de aluguel, vou vender o meu carro, ou herança, patrimônio, e é diferente, quando tudo for relacionado a crimes, né? Crimes contra pessoas, animais, é direito penal. Essa outra parte é civil. Tá bem, então vamos lá, acho que assim ficou bem claro, as pessoas sabem exatamente agora o que é direito cível e direito penal, tá? A próxima pergunta vem da cidade de Santa Cruz do Sul, e quem nos manda é o senhor Jonathan. Ele diz o seguinte, meu irmão foi preso preventivamente, foi interrogado e mandado embora. Agora a polícia o prendeu novamente e colocou no presídio. Como o processo está definitivamente arquivado, pergunto, ele continuará preso? A primeira coisa que eu digo é, se ele estava preso preventivamente, existia uma ordem do juiz e uma denúncia, né? Então assim, ele precisou responder este processo. O que que eu oriento? Eu tô vendo aqui pela pergunta que ele já teve um processo, já teve o trânsito em julgado, ele está arquivado, se ele está arquivado, de repente aconteceu uma condenação, e por isso ele está preso. O que que precisa ser feito, né? Ele precisa ver o que que é esse processo, ir até o fórum, pegar o número, e consultar um advogado criminalista, ou até mesmo a defensoria pública, porque tem que ver a situação desta condenação, quanto tempo ele vai ficar preso, e se de fato é só um processo. Ele pode ter um processo com uma condenação menor, e ter um outro processo, ou até com uma outra condenação menor, ou só uma prisão preventiva, e o processo ainda está acontecendo. Bom, vamos fazer o seguinte, doutora Luísa, nós vamos fazer um breve intervalo. O nosso intervalo aqui é bem breve mesmo, ele é bem rapidinho, é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta, e hoje você está assistindo, nós conversarmos aqui sobre direito penal. E isso é muito importante para que vocês, às vezes, acham que as coisas são mais simples, mais fáceis, e acabam deixando um pouquinho as coisas de lado, e aí se complica. Vocês têm que ter um tipo de preocupação, e imediatamente os leve a um advogado criminalista, ou então a defensoria pública. Lembrando a vocês que vocês podem fazer perguntas para esse programa, vocês podem e vocês devem fazer perguntas para esse programa. E os endereços estão aí na tela. Vocês podem mandar perguntas para o nosso WhatsApp, aliás, é para o nosso WhatsApp também, e também para o nosso e-mail. Eu inverti as ordens, mas é o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Vocês entenderam, né? Isso aí vai por conta da minha idade. Não, não, é brincadeira. Bom, vamos lá então. Eu estou conversando hoje com a doutora Luísa Menezes, que está nos falando sobre direito penal. A próxima pergunta vem aqui da cidade de Porto Alegre mesmo, doutora Luísa. É do Ernesto. Ele diz assim, ó. Gostaria de pedir esclarecimento sobre uma situação em que estou envolvido. Estava dirigindo uma moto e quando passei na sinaleira, que estava aberta para mim, acabei atropelando um rapaz. Fomos para a delegacia e começou o meu drama, pois não tenho carteira de habilitação para moto, só para carro. Tenho 15 dias para apresentar a minha defesa. E o Ernesto quer saber, doutora Luísa, o que ele faz? Sim. A primeira coisa que a gente sugere é procurar, como o senhor já disse e eu novamente, que tem que procurar um advogado criminalista ou até mesmo a defensoria pública, levar essa intimação de 15 dias para poder apresentar essa defesa, apresentar todos os documentos necessários e todas as testemunhas. Ele é um caso extremamente delicado, porque ele estava sem a carteira de habilitação e ele atropelou uma pessoa. Então, ele pode vir a ser denunciado pelo Ministério Público, como eu falei até na outra pergunta, por uma lesão corporal ou até mesmo uma tentativa de homicídio. Então, é importante fazer esse acompanhamento desde o início e demonstrar que não teve culpa, como é que aconteceu isso. É bom que ele esteja bem instruído e munido de todos os documentos. É bom que se deixe bem claro também, não é, doutora Luísa, que existe uma carteira de habilitação para motorista de automóvel, caminhão, essas coisas assim, e uma carteira específica para dirigir motos, não sei se é exatamente isso. Sim, exatamente. Existe uma para carro e uma para moto. Aqui a situação dele se agrava porque ele não possuía a habilitação de moto. Então, ele também pode responder aqui um processo e até mesmo pela questão de trânsito. Então, vocês já sabem, não é? Quando forem dirigir a moto, por favor, se não tiver carteira, não dirije. Vá a pé, vá de Uber, vá de qualquer coisa, mas não dirije. Sem carteira, não pode dirigir. Tanto moto como automóvel, caminhão, ônibus, qualquer coisa aí. A próxima pergunta vem da cidade de Viamão. E quem nos pergunta é o senhor Carlos. Meu pai sofreu um acidente de trânsito. Ele foi atropelado e veio a falecer. Tenho toda a documentação, inclusive, das despesas em hospital, médico e serviços funerários. Já se passaram 18 meses e até agora não consigo resolver a situação. O que o senhor Carlos, lá de Viamão, doutora Luísa, pode fazer em relação a esse assunto? O que eu oriento é procurar mesmo esse advogado, a defensoria, levar esse boletim de ocorrência, essa certidão de óbito e essas despesas e verificar se já há um processo crime de homicídio ao qual esse pai foi vítima e verificar também se já houve o ajuizamento de uma ação cível, no caso, uma indenizatória, para pedir para essa pessoa que atropelou o pagamento dessas despesas de funeral, médico, hospital, e se essa pessoa era, mantinha família, se precisa de uma pensão, tentar toda essa indenização desse óbito. Doutora Luísa, eu gostaria de salientar para a senhora o seguinte, que todas as perguntas que nós estamos fazendo aqui são perguntas que chegaram via e-mail ou via WhatsApp. Então, as pessoas estão realmente interessadas no assunto. Elas mandam pergunta para a produção do programa e a produção do programa me repassa. Mas são perguntas que chegaram através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. A dona Carmen, ela mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte, meu marido me agride permanentemente. Agora, devido à pandemia, ele perdeu o emprego e passa o dia em casa bebendo. Agora que sou sempre, acaba que sou sempre agredida. Gostaria de saber se posso apelar para a lei Maria da Penha, mas tenho medo da reação dele. O que devo fazer? Pergunta a dona Carmen, lá de Canoas, doutora Luísa. Sim. Aqui é um caso de violência doméstica, tá? Se a violência, ela está acontecendo, é naquele momento, a vítima ou qualquer pessoa, ela pode telefonar imediatamente para o 190, para que a brigada militar, ela se desloque até o local do fato para prestar ao socorro. Se essa violência, ela já aconteceu, a vítima deveria ir preferencialmente à delegacia da mulher, se houver naquela cidade, ou a qualquer delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas, tá? Nós temos aqui em Porto Alegre, a delegacia especializada do atendimento da mulher, que se chamam as DEANs. Ali eles trabalham com a prevenção, apuração, investimento e enquadramento legal, tá? Esse boletim de ocorrência também pode ser feito pela delegacia online ou de forma presencial, tá? Vou aproveitar e já vou passar também o contato da delegacia online, que é o www.delegaciaonline.rs.gov.br, tá? Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima pode realmente procurar a delegacia pública ou até mesmo contratar um advogado criminalista. Ela vai poder pedir a medida protetiva, o afastamento do lar da pessoa e, caso ela não tenha onde morar, ela pode pedir um abrigo para ela e para os seus filhos, se for o caso. Lamentavelmente, doutora Luísa, ela diz assim aqui no final, posso apelar para a lei Maria da Penha, mas tenho medo da reação dele. Normalmente as mulheres, principalmente as mulheres com menos conhecimento de causa, elas acabam tendo medo dos agressores e acabam não denunciando. Mas a mulher sempre deve denunciar, não é? Sempre. Sempre deve denunciar e nós temos diversos canais de atendimento e é importante estimular todas as mulheres a denunciarem e outras mulheres apoiando também e estimulando essa denúncia. Isso não pode ficar assim. A próxima pergunta é de uma telespectadora anônima que diz o seguinte. Tenho uma filha menor de idade que convida várias amigas da escola para estudar. Se fecharam no quarto e quando a porta abre, sinto um cheiro de maconha insuportável. Já falei para ela, mas não adiantou, pois no dia seguinte aconteceu tudo de novo. Estou pensando em notificar a brigada sobre o problema, mas temo pela reação dela e das amigas. O que ela faz, doutora Luísa? Olha, é a filha dela. O caso aqui, se ela fizer uma denúncia na polícia, a polícia vai ir talvez na casa dela e vai de repente fazer apreensão de drogas e aí ele é um crime. Então eu acredito que seja importante ela conversar com a filha dela, ela levar de repente em grupos de atendimento ao usuário de drogas para ver o exemplo, para ver o que está acontecendo. E talvez a polícia não seja a melhor opção para a filha dela e para as amigas dela. De repente conversar com ela, com os pais dela e demonstrar que o uso de drogas não é uma coisa legal e que é danosa para a sua saúde. Doutora Luísa, deixando-me fazer uma pergunta particular agora aqui. No seu escritório, essa questão das drogas, muita gente lhe procura ou não? Ou é mais ou menos? Sim, bastante gente procura, porque a questão das drogas, tu envolve todo um contexto familiar, tu envolve desde os crimes como roubo, furto, até um tráfico, aí o próprio uso de drogas, um homicídio ou até mesmo um latrocínio para conseguir dinheiro para as drogas, para poder comprar, para alimentar o tráfico e alimentar esse usuário de drogas. Hoje em dia ele é um problema muito grande e sim, ele aparece aqui no meu escritório. Eu atendo diversas famílias também de pessoas que são usuárias de drogas, de pessoas que estão presas em decorrência disso. Doutora Luísa Menezes, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora mais uma vez, mais uma semana aqui no programa sobre direito penal. Quero lhe agradecer e dizer que as portas do programa estão sempre abertas para a senhora. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui, vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E até lá. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.